Olha só, o boletim da Secretaria de Estado de Saúde aponta que nas últimas 24 horas foi registrado um óbito aqui no Estado. A atualização da manhã de hoje mostra que são 61.227 mortes em função da Covid no Estado. O Estado registrou 3.352.753 casos confirmados pelo coronavírus. 736, me desculpem. Isso dá um aumento de 18 novos casos em comparação a ontem. Bom, o informe aponta ainda que até o momento são 65.873 casos em acompanhamento. 3.225.636 pessoas já estão recuperadas da doença no Estado.